Chery Tigo é a maior borrada que você vai fazer na sua vida, será? Conforme vocês podem observar aí, não estou dirigindo a Chery Tigo, tá certo? Estou dirigindo um outro carro aqui, o Renault Queen, vocês podem ver a Tigo tá bem aqui, não sei se dá pra ver no vídeo Estou deixando ela aqui, pegando o outro carro E eu acho que esse tema vem a calhar, né? Será que vai ser a maior borrada da sua vida? Será que foi a maior borrada da minha vida comprar um Chery Tigo? Galera, como aquilo que eu sempre digo, né? Depende, tudo depende No meu caso aqui, não foi a maior borrada não, é um carro que me deu bastante prazer e continua me dando, né? Um carro que eu gosto, um carro que tem algumas características que eu adoro, principalmente a questão do espaço, né? Acho que o espaço interno da Tigo é uma das coisas mais legais, principalmente se você tiver 2 metros de altura Não sei se já saiu, se vai sair aí Mas vocês viram, né? Como é ter 2 metros de altura e dirigir um Renault Queen, que é o que eu estou fazendo aqui agora Realmente é uma sensação, assim, diferente A gente pensa, não é todo mundo que é baixinho, né? Que tá na média, né? Eu sou muito alto e muito gordo, como se não bastasse Então, quer dizer, é diferente a situação, né, galera? Então, eu acho que assim, sobre a parte de defeitos, né? Dessas coisas de quebrar Eu diria pra vocês que a minha Tigo, ela quebrou sim Não vou mentir, vocês virem aí no canal, né? Eu cheguei a ficar na rua com esse carro uma vez só, né? Imigrantes, né? Não, uma vez, deixa eu ver quantas vezes Fomos 3 anos e meio andando com o carro eu, né? Fora o tempo que eu aluguei ele Eu precisei chamar guincho, deixa eu ver quantas vezes Uma vez da bomba de combustível, né? Combustível ruim A outra vez eu tava ali no centro de São Paulo Perto da Praça da República, né? Aí já foi problema de arrefecimento E novamente, né, imigrantes, né? Quando eu também fiquei lá por causa de arrefecimento, tá certo? É claro, né, que aí fica o aprendizado Como todos nós na vida, a gente não nasce sabendo nada A gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que não era muito de viajar Então quando você usa o carro só pra estrada Aliás, só pra cidade, é uma coisa Quando você bota ele na estrada, é outra coisa O carro é exigido de outra maneira, né? Como nesses tempos de Cheritivo já é uma época Que eu tô viajando bem mais e tudo mais, né? Fazendo mais lazeres desse tipo O arrefecimento, ele se torna muito importante Alguns cuidados que eu nunca tinha tido antes com os carros, né? Mas o cuidado é o quê? Limpeza de radiador e troca do fluido A cada um ano, ou a cada 10 mil quilômetros, né? Eu rodei 40 mil quilômetros aí com a minha Cheritivo já Nesses três anos e meio E troquei esses fluidos aí Acho que duas vezes mais ou menos Mas normalmente é quando dava pau, né? Quebrava e dava pau Tanto que a limpeza de radiador fazia falta Que um dos radiadores era novinho do peça hoje Ele durou quatro meses Estourou três meses, quatro meses e por aí, né? Nossa parte de arrefecimento Trate o arrefecimento da sua Cheritivo aí Se você for comprar uma Com carinho, né? Acho que pra qualquer carro Isso aí é um aprendizado que ficou pra minha vida, né? Eu nunca mais quero ficar na estrada Por causa de radiador estourado, né? Por causa de fluido Então, toda vez que eu vou olhar um carro pra comprar Eu olho o estado ali da tigelinha Do reserva, né? Que não pode estar com ferrugem, enfim Mas fora isso, cara De resto Foi um carro que quebrou Mas ele quebrou da mesma forma que meus outros carros também quebraram, né? O único carro que eu coloquei Aliás, isso aí que tá, né? Eu coloquei três carros nesse ritmo de muita estrada Aliás, foram dois, né? Muita estrada e Uber E aluguel pra outros motoristas Uber, né? E aluguel do carro pra outras pessoas Foram dois carros A Cheritiga e o Fox A Cheritiga é um carro aí Na época de seus 25 pau O Fox era de carro de 50 O Fox ele nunca quebrou Era um carro excelente, né? Um carro que, meu Toda prova Eu rodei 60 mil km com ele aí Pouco mais de um ano E não dava problema Então comparando esses dois A Cheritiga pecou Sim, a Cheritiga foi um pouco pior, né? Só que o carro em si, né? O espaço, tudo aquilo A Cheritiga é muito melhor que o Fox nesse aspecto O outro carro que eu coloquei pra Uber Exclusivamente Tá rodando há um ano Aí já entra aquela questão De ser um carro só de uso urbano praticamente, né? Ele tá rodando já há um ano e meio mais ou menos E ele não deu problema nenhum praticamente Só corpo de borboleta Pastilha Olha, essas coisas, né? Nada assim fora do comum Do carro Então eu diria que a Cheritiga Ela é um dos três carros Que eu usei em uso intenso, né? Ela foi o pior dos três, tá certo? Só que isso não quer dizer Que ela seja ruim, né? Eu acho que É aquela história Você tem um carro de 50 pau, né? Um hatch Um carro de 20 Pô, dá pra você comprar quase dois Parece que você comprar duas Chigas e ainda te sobra 10 mil Pra fazer uma detecção Então pelo custo e benefício Eu acho que valeu a pena, né? E pode comparar Vocês viram aí também, né? Minha experiência com o X-Sport Também é um carro que seis meses Eu rodei 25 mil quilômetros Aí era basicamente estrada Eu também tive problema no arrefecimento Estourou Primeiro estourou a mangueira Depois estourou ali A bomba d'água Que tava ruim Fez a água no circular Estourou junto de cabeçote Enfim Eu quero dizer aqui, galera Que problema todo carro vai dar, tá certo? A Chigas deu alguns problemas Eu particularmente Não acho que ela tenha quebrado mais Do que outros carros, tá certo? Ela quebrou menos, né? Assim, não quebrou Não quebrou menos Ela quebrou um pouco mais Mas eu acho que nada assim Fora do comum, né? Nada de você falar Meu Deus, é uma porcaria Carro chinês Até porque eu Aquilo que eu digo, meu Se você for um afegão médio aí Que vai trabalhar E volta do trabalho Todos os dias com o seu carro No final de semana Você vai pegar uma estrada É um uso totalmente diferente do meu, né? Por mais que ela tenha rodado 40 mil quilômetros aí Em dois anos e meio Praticar, é dois anos e meio Falo três não Mas dois e meio Esqueço Três anos e meio Que eu tô com a minha mulher Com a Chigas Eu estou há dois anos e meio Então, mano Por mais que você rode próximo disso Mas vai ser só você Andando com o carro, né? Você já segue essa minha dica Aqui do sistema de arrefecimento E tá bom A única coisa que eu tive problema Mais de uma vez Foi com esse tal sistema de arrefecimento As outras coisas que eu troquei no carro Foram tudo manutenções normais, né? Aquela coisa Quebra, você conserta E beleza Não volta a dar problema As peças Você tem que comprar Pelo menos eu, né? Comprei na internet Que em São Paulo Tem duas lojas Que servem muito bem A Casa do Asiático É a peça hoje, né? Então, mano Eu acho que Sim Aquela história Depende, né? Eu não sei como é que vai ser A sua experiência com a Cheritigo A minha foi essa Que eu tô contando pra vocês Tá certo? Durante esse período Porque eu sou uma pessoa Que acompanha aqui no canal Tá ligado? Eu tenho época Que eu tô trabalhando aí Com TI Fazendo freelance também Enfim Tem época Que eu tô sem tempo E com dinheiro de sobra E tem época Que eu tô Não tô trabalhando Fazendo porra nenhuma Tô com muito tempo E pouco dinheiro, né? Então A Tigo Ela atendeu Essas duas fases da minha vida Ela passou por essas duas fases Eu fui Motorista Uber Tendo uma Tigo E fui programador também De multinacional Sou ainda, né? Graças a Deus Programador sênior, né? Com esse mesmo carro E o carro acompanhou Ele deu conta, né? Ali, né? Claro que na época Que eu tinha pouco dinheiro Eu botava o pneu Meia-vida Na época que eu Já tava melhor Que eu fiz uma revisão Nela há pouco tempo atrás Que saiu o vídeo, né? Troquei praticamente tudo Filtro Fiz aquela revisão bonita, né? Instalei kit gás Fiz um monte de coisa no carro E não foi uma burrada Foi um carro que eu gostei, né? Eu ainda gosto dele Só que ele começa a apresentar Alguns sinais de cansaço E aquela história Da geração Y, né, moleque? Eu tô aqui com 33 anos Mano, a geração Y Só que a gente adora novidade E eu tô sempre trocando de carro O carro é uma coisa Que eu gosto de trocar, né? Esse carro A Cheritigo Dois anos e meio, aí Ela já foi um dos carros Que eu fiquei mais tempo, né? Teve carro que eu fiquei um ano Teve carro que eu fiquei seis meses, né? O carro que eu fiquei mais tempo Foi um tempo Cinco anos Depois na sequência Uma Meriva Quatro anos Depois na sequência A Cheritigo Com dois anos e meio Quase três, né? Dois anos e oito meses Na sequência Teve um Corsa também Um Corsa Sedan, né? Daquele Não com a Cic pequena Não, aquele maiorzão Corsa Sedan Dois anos, tá certo? Aí Fox Fox já faz mais de quatro anos Que eu tenho ele Só que Não é um carro só meu, né? O Fox Ele é um carro assim Que ele Nos últimos anos Aliás Tem sido essa aí A realidade, né? De ter Alguns carros Que não ficam só comigo Ficar rodando e tal Mas é É complexo Não foi uma pessoa Que dirigiu o meu Tigo Por dois anos e pouco também, né? Nesse meio tempo Tive Fusta Tive Brasília Tive Logan Kwid aqui, né? Porra, é muito carro, né? É muito carro na vida A gente ama carro É muito bom comprar um carro novo Curtir ele e tal Depois trocar por outro Isso aí é muito legal Então é um carro Que não vai ser a maior burrada Da sua vida, não Vai depender Mas acho que Pegando a minha experiência Que é um carro que vale a pena E vai te fazer Muito feliz, tá certo? Se você gostar dele Veja o outro vídeo aqui Se vale a pena Ter uma Cheritigo 2021 Lá eu vou contar Quanto que eu acho que vale Quando não vale Mesmo apenas Comprar uma Cheritigo Tá certo?